Salve galera, beleza? Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 bandas diferentes que eu mais tenho escutado ultimamente. Diferentes porque, por motivos diversos, elas não são tão conhecidas assim e também porque elas se diferem uma da outra, tanto em estilo quanto abordagem. Mas se você acompanha o canal há algum tempo, já provavelmente vai curtir uma ou outra pelo menos. Antes da gente partir pra minha lista, já deixa aí nos comentários indicações de bandas pra galera curtir, já que a sessão de comentários é a principal extensão do conteúdo do canal. Muita gente acaba conhecendo muita coisa legal por ali. Não esquecendo também de deixar aquele like pra fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e... vamos que vamos! O Texas é um celeiro de ótimas bandas de metal, de hardcore, e tem também exemplos de quem faz um encontro desses mundos, assim como o Kublai Khan. Com uma mistura que tem alicerces no beatdown, a banda está em plena ascensão, apresentando um som raivoso e encabeçado pelo vocal de Matt Honeycutt, que parece estar, no mínimo, bem insatisfeito com o mundo em sua volta enquanto grita suas letras. A evolução demonstrada através dos seus lançamentos traz temáticas mais sérias e sem firulas, como o abuso de mulheres, prostituição, aumento das taxas de suicídio, saúde mental e o papel das grandes empresas farmacêuticas na dependência e abuso de drogas. O Brasil pode ser um ativado Put down around the ground and lost my Negotiate snap, don't stop me running Self-destruct You are the fields of no world The system is your state's arm Some breeze the skies and leave forever Vários gêneros e bandas de metal usam elementos orquestrais no seu som E dentre as que fazem isso de maneira mais brutal está o septic flash Formado no início dos anos 90 na Grécia, o grupo passou a adotar o uso da vertente musical sinfônica cada vez com mais força Com o diferencial de que o guitarrista Christos Antonio tem mestrado em música de concerto Acompanhando os ares mais teatrais das suas composições Que já renderam até mesmo o lançamento de um show especial com orquestra Chamado Infernus Sinfônica A banda destina o mesmo capricho para toda a sua parte visual Mostrando esse cuidado especial nas apresentações, nos clipes, capas de álbuns e mídias digitais 1, 2, finger Come on A cane A cane A cane You try to find me electromagnetic I am the dream I'm alwaysora I couldn't turn on sun And those great strings don't run me A SILENT GARPON MADE YOU AAAAAAAA NO NEED FOR HEAVEN FEA DEAD FIRE 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 ELECTED YOU BACK I GUESS WE'RE ALL IN SINGE A ESTÉTICA DOS FILMES DE TERROR ANDA DE MÃOS DADAS COM A MÚSICA PESADA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AS MANEIRAS DE CHOCAR UM PÚBLICO, DIGAMOS, MAIS COMUM. E é daí que parte o Ice Nine Kills com seu conceito principal, utilizando as temáticas do cinema de terror como pano de fundo das suas músicas e todo o pacote visual, ou não, que a cerca, homenageando com isso grandes clássicos do gênero e conquistando ainda mais quem é fã dessas duas formas de entretenimento. Fato é que mesmo se você não for fã do estilo mais metalcore da banda, que vem sendo cada vez mais lapidado e moderno ao passar dos seus lançamentos, é fácil se encantar com a produção dos seus clipes, que vem recebendo cada vez mais atenção, o ativo mais importante do mercado digital. E aí, asthma! Ceva da casa da fronteira e E aí, paul! L опыт pega-se com suas melancas para cada vez maisenta, Ashes to ashes, dust to dust Creme me, creme me I'll have a smile on my face Smile The punch is living but the stars are flying I'm for the sake I'll take it but won't step up I'll kill myself for the people of love I'll break the peril and kill yourself I don't let anyone get close enough You shot the fire after summer O Red Oxley Peppers pode ser o grande representante quando o assunto é Califórnia Só que se tratando do mesmo universo sendo tão divertido quanto e mais rápido e pesado A gente tem o som da banda Drain O grupo foi formado em 2014 e depois de dois EPs lançou seu primeiro álbum completo em 2020 Chamado California Cursed Com um som moderno, mas recheado de influências do thrash e hardcore dos anos 80 e 90 A energia das músicas ganha ainda mais força nos shows E com isso, através das turnês, a banda foi ganhando cada vez mais notoriedade E mostrando que por mais importante que seja salientar a importância do trabalho online Música se consome ao máximo e também se comprova ao máximo no ao vivo Música Música It's a brow, star stream, 11,000 miles away But I'm dreaming, I feel real for me To be passed from the city, California Guys Feel the pressure of a thousand eyes staring at me Water's steaming, foul, in the jungle tent to find you One in the middle, really mad at any one Well said to me anyway Well said to me anyway Música Muitos músicos se envolvem em inúmeros projetos e bandas diferentes Explorando com isso, quase sempre, sua criatividade, gosto e anseios por novos horizontes para sua arte O Sincerno foi uma das bandas do saudoso Joe Georgeson Icônico baterista do Slipknot que deixou sua marca em importância na história da música pesada de diversas formas Inclusive nesse super grupo de Blackened Death Metal Que conta também com os até então membros das bandas Dragonforce, Loudbest, Mayhem e Doth Com faixas que passeiam entre influências de Morbid Angel, Slayer e demais bandas que forjaram um estilo Que desencadeou inúmeros subgêneros e movimentos Esse foi mais um capítulo da história de um músico que poderia estar até hoje Em melhores circunstâncias, preenchendo nossos fones com a sua música 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 É isso aí galera, como eu disse lá no começo do vídeo Deixa aí embaixo mais indicações de bandas que a galera aqui do canal pode acabar conhecendo e curtindo Não esquecendo de deixar aquele like pra fortalecer meu corre e se inscrever se ainda não é inscrito Muito importante e a compartilhar o meu trampo com seus amigos pelos grupos por aí Porque se papai do chão quiser, tamo aí na próxima Valeu Música 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 Música